No exemplo, aqui tem enfermeiro, dentista, pecuarista, agronom, médico, militar, funcionário público, enfermeiro, advogado, todas as categorias representadas aqui, policiais, bombeiros estão aqui, todos representados em prol de algo comum. É isso, justiça, nós só queremos justiça, é tudo. Essa oportunidade que nós temos hoje, reforça o compromisso do governo com o Diálogo. Não posso esquecer de enfrentar também o nosso querido Roberto, que está em frente da FETENIS, que sem dúvida também foi um dos grandes defensores do Diálogo, e uma das referências do governo sindical do Deputado Público, que é uma competência e capacidade de articulação. Eu acho importante fazermos uma contextualização inicialmente, para estar discutindo quais são as propostas do governo para os administrativos. Esse governo, desde quando assumiu o mandato, sempre apostou no diálogo. Essa tem sido a nossa marca. E uma outra questão que nós sempre nos preocupamos era que era que era que tinha salários de terceiro em dia. Certo? E essencialmente, presidente de corpões. Nós temos orgulho de carregar esse estado de Mato Grosso do Sul. Nós, deputados, somos uma ponte. E os políticos são a água que passa por baixo e vai embora. Então, essa é a minha mensagem. A todos os funcionários administrativos. Vamos juntos. Lutamos por essa nossa causa. E muito obrigado. E que Deus abençoe a cada um de vocês nessa estrada. Amém. Amém. Deus da fé. Coração de cada um. Amém.